Tendo um good evening, vamos começar a leitura e tradução do patch 3 de 2021, do sétimo ano, com um pouco de atraso, mas vamos lá, let's go! Semanas 1 e 2, apresenta 3 vídeos aqui, logo de cara, page 122, eu vou deixar os 3 vídeos, são muito legais, são sobre vocabulários relacionados a países, nosso planeta, aqui ó, Earth, 7 continents of the world, e a canção dos 7 continentes que eu achei uma música muito legal também. Vou deixar os 3 na descrição, pra ficar mais fácil pra vocês não precisarem digitar todas aquelas letras ali. Page 123, todo em português, page 124, a letra, não precisa, essa música, não precisa eu ler pra vocês, porque vocês já vão escutar a música, mas eu vou fazer a tradução então delas, tá bom? Você pode assistir o vídeo e escutar a música e ler ao mesmo tempo, depois você assiste a tradução. Nós somos os 7 continentes do mundo que você mora. Vamos aprender sobre os continentes juntos como um só. Chorus significa refrão. Então isso aqui sempre quando a gente vê chorus, chorus, você sabe que o refrão da música é esse trecho aqui. Aqui tem os continentes. Oi, eu sou a América do Norte, mas eu sou a América do Norte, como você pode claramente ver. Totalmente no hemisfério norte eu estarei. A América do Sul está a maior parte no hemisfério sul, com uma pequena parte de mim no hemisfério norte. Oi, eu sou a Antártica, o continente mais ao sul da terra, continente mais ao sul da terra. Eu sou 98% gelo e eu não tenho muitos residentes, muitos habitantes. Oceania aqui. O continente menor da terra é no que se refere à extensão territorial, tá? Em terra, land. Eu sou... I am in the southest of the... Eu estou na parte mais sul da região pacífica da Ásia. Eu sou muito... I'm so grand. Eu sou grandiosa. Oi, eu sou a África, também um continente, o segundo maior do mundo em quantidade de terra, em quantidade de terra. No... In the time of the present, no momento presente. Meu nome é a Europa e eu sou um continente que você... Que você deveria conhecer. I'm in the west in most parts. Eu estou na maior parte no ocidente, ou no oeste, da parte combinada Eurásia, como mostrado. Meu nome é Ásia e eu sou um continente agora. Eu sou 30% da terra, quer dizer, da área total da terra. Nossa, uau! Junto, nós somos os sete continentes da terra. Por favor, cuida para que você tome cuidado da gente e a terra que você representa. Aí vem o refrão. Page 125. Você vai ler o texto que se refere... Qual o continente que se refere a cada uma dessas partes, ó. Letter A. The largest. I'm 30% of the earth's total land area. Uau! B. The smallest. C. I'm 98% ice. D. The world's second largest land mass. E. Mostly in the southern hemisphere. F. Entirely in the northern hemisphere. Não traduzi porque eu já tinha traduzido antes, né? Five. Together we are the earth's seven continents. Please make sure you take care of us and the earth you represent. What do the continents ask humans? O que eles pedem aos humanos, né? No final do texto tem essa frase aqui, né? É pra você explicar o que os continentes estão pedindo pros humanos. Page 126. Ó. Pangeia means all lands because they were stuck together. Most of Pangea sat in the southern hemisphere. Então, a Pangeia significa todas as terras porque elas estavam grudadas juntas. A maior parte da Pangeia ficava no hemisfério sul. Bom, number seven, ok? É uma arte que vocês precisam fazer. Let's go to week three. Page 127. Eu tenho esses... É aqui mais um vídeo sobre os esportes. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo. Number one tem aqui... Temos aqui o nome dos esportes agora. Olympic Sports. Então, repete cada nome de cada esporte pra você treinar a pronúncia também, tá? E vai fazendo isso como a gente sempre faz aqui nesse patch. Ó. 3x3 Basketball. Archery. Artistic Gymnastics. Ginástica artística e arco e flecha. Artistic Swimming. Nado sincronizado. Nado artístico. Athletics. Que é atletismo. Badminton. Baseball ou softball. Basketball. Beach Volleyball. Vôlei de praia. Boxing. Canoe Slalom. Slalom significa zig-zag. Então, provavelmente é um... Eu não conheço, mas deve ser um meio de... Um esporte que você vai de canoa e vai passando por obstáculos. Canoe Sprint. Sprint significa velocidade. Então, aqui é canoagem de velocidade mesmo. Cycling BMX. Freestyle. BMX é uma sigla que significa Bicycle Motocross. Então, como se fosse um motocross, só que de bicicleta. E aqui é freestyle, porque a pessoa faz acrobacias, né? Cycling BMX Racing. Racing é corrida. Então, aqui é esse estilo que eu falei, tipo motocross, só que de bicicleta, só que corrida mesmo. Cycling Mountain Bike. Cycling Road. Cycling Track. Track é trilha, então é um ciclismo que é feito nas montanhas, né? Passando por trilhas. Diving é mergulho. E equestrian. Gente, é aquele que o cavalo vai esquecer. É aquele que o cavalo vai passando por obstáculos. Epismo. Fencing. Esgrima. Football. Golf. Handball. E hockey. Ok? Page 128. Number 3. What are your favorite sports? Quais são os seus esportes favoritos? E number 5. Aqui nessa coluna você vai colocar os esportes. E aqui, learn more about. Quer dizer, aprenda mais a respeito ou sobre. Então, estou indo rápido, porque o que está em português eu não estou lendo para vocês, tá? O foco aqui é só em inglês mesmo. Number 6. Temos aqui numa coluna game. Que é o jogo. Date and Time. Que é de hora. E Champions and Classified. Aqui. Ó. Esse patch está chegando num momento atrasado. As Olimpíadas já acabou. E aqui o número 6 fala para você acompanhar os jogos olímpicos e paralímpicos pela TV ou pela internet. Só que isso já passou. Mesmo se a gente estivesse na data, era no Japão. Ou seja, você ia ver todos esses jogos de madrugada. Então, essa é uma questão que... Se você é meu aluno, você pode deixar em branco, que eu não vou cobrar. Se você não é meu aluno, você conversa com o seu professor. Que eu acho que não faz sentido fazer ela. Week 4. Page 130. Tá tudo em português aqui. É uma apresentação dos mascotes Mirai Toa e Someti. O patch apresenta alguns vídeos sobre eles. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Assim como esse vídeo aqui de aprender a fazer a mascote olímpica com massinha. É bem interessante. Mesmo que você não faça, vale a pena você dar uma olhada para ver como foi feito. Page 131. Let's know more about Mirai Toa e Someti. Então, vamos aprender mais sobre Mirai Toa e Someti. Então, se você tem o código QR no seu celular, você pode escanear aqui. Se não, lá no YouTube, os links que eu vou deixar, já dá para aprender o suficiente. Page 132. Number 1. Bom, do outro lado aqui vai ter a tradução. Então, vamos treinar somente a pronúncia dessas características aqui dos mascotes. O primeiro é The Olympic Mascote Mirai Toa. A. Up to date with latest tradition and information. Então, qual dessas frases aqui é essa aqui em português? B. Strong sense of justice. C. Very athletic. D. Has a special power allowing it to move everywhere. E agora, the Paralympic Mascot Someti. A. Telepathic power. Can talk with stones and wind. B. Calm and powerful. D. Não, sorry. C. Dine fire inner strength and loves nature. D. Moves things just looking at them. E aí, aqui, ó, você pode, pelos vídeos ou pelas fotos que tem aqui, observar mais duas características e escrever aqui, ó, em inglês. Ou pesquisar. Mas só de você olhar pra eles, você pode falar uma coisa que esse aqui tem e que o outro não tem também. Three. Read the text below and circle the words you know. Já tá traduzido. What's the meaning of the Olympic rings? Qual é o significado dos anéis olímpicos? Claro, agora que eu vou traduzir aqui na sua frente, você vai acabar sabendo o significado de todas as palavras. Então, o ideal é que você faça esse exercício aqui de circular as palavras que você conhece antes de escutar eu traduzindo. Tá? Então, dá pausa no vídeo, faz, e depois você dá play de novo e escuta a tradução. Let's go! The Olympic symbol consists of five interlaced rings of equal dimensions, used alone, in one or in five different colors, which are from left to right, blue, yellow, black, green and red. The Olympic symbol, the Olympic rings, expresses the activity of the Olympic movement and represents the union of the five continents and the meeting of athletes from throughout the world at the Olympic Games. Então, os símbolos olímpicos consistem de cinco anéis interlaçados de dimensões iguais, usados sozinhos, né, um a um, não, desculpa, em uma ou em cinco cores diferentes, que são da esquerda para a direita, azul, amarelo, preto, verde e vermelho. O símbolo olímpico, ou seja, os anéis olímpicos, expressam a atividade do movimento das Olimpíadas e representa a união de cinco continentes e o encontro dos atletas de todas as partes do mundo nos Jogos Olímpicos. Aqui, ó, união dos cinco continentes. Engraçado que a primeira música fala seven continents, né, e aqui os anéis representam só cinco. É porque, no caso aqui, as Américas estão juntas. Agora você fala o que eu falei aqui com as suas palavras. Ok? Page 134, Week 5. A entrevista com a atleta, eu vou deixar no link da descrição também. E aí todo esse texto aqui aparece lá no vídeo, mas aí você vai ter a oportunidade de ver a atleta mesmo falando e dando a entrevista, tá? É só você ativar as legendas do vídeo para poder entender. Alisson Félix has seen it all since winning 200 meters in Athens 2004 as an 18-year-old. Félix always led her performances to the token winning triple gold at London 2012 before adding another three medals at Rio 2016. Her life changed completely with the arrival of her daughter Camryn. It's been really challenging trying to figure out how to do both at the same time. but she has been the driving force to be able to get through that and she's really helped me find my voice and allowed me to do things bigger than winning to run fast. Então Alisson Félix viu de tudo desde que ganhou os 200 metros em Atenas em 2004, quando tinha 18 anos. Félix sempre deixou as suas performances falar por si mesmo, ganhando o ouro triplo em Londres 2012, antes de adicionar mais três medalhas em Rio 2016. A sua vida mudou completamente com a chegada da sua filha Camryn. Tem sido realmente desafiador tentar descobrir como fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas ela, que no caso ela falou da filha, ela tem sido a força motriz para me ajudar a passar por isso e por tudo e ela tem me ajudado a encontrar minha voz e me permitia fazer as coisas maiores do que apenas querer correr mais rápido. Vocabulary... Three. But she has been the driving force to be able to get through that and she's really helped me to find my voice and allowed me to do things bigger than wanting to run fast. Aqui, o que significa que ela quis dizer aqui nessa frase, né? Page 136. Vai pesquisar aí sobre os atletas que você quiser. Ó, vamos ver o que tá pedindo aqui então. Brazilian athlete. Aqui você faz sobre o brasileiro, aqui sobre atletas de outras nacionalidades, ou brasileiro também, né, que você quiser. Tá? Mas começa pelo brasileiro. Brazilian athlete. Name, birth, é data de nascimento. Aqui teve um erro de diagramação, ó. From, aqui tá te pedindo a cidade de onde ele é. Athlete since, ou seja, atleta desde quando. Quando que ele começou? Olympic sport e medals. Aqui você fala as medalhas que ele conseguiu. Next, next page, page 137. Let's draw. Agora você vai desenhar. Watch the Olympic and Paralympic Games and draw your favorite athlete. As Olimpíadas já passaram, você não vai poder assistir mais, né? A não ser que você procure pelo YouTube. Mas aí você pode desenhar o atleta que você quiser. Não necessariamente um atleta olímpico. Próxima semana, week 6, page 138. Sobre alimentação saudável. Vamos ver aqui, ó. Page 139. Which groups of foods can be considered healthy food? Que alimentos são consideráveis saudáveis, então, galera? A. Snacks, popcorn and milkshake. B. Ice cream, hamburger, french fries. C. Fruits, vegetables, grains and proteins. O. D. NDA. Nenhuma das alternativas. Não vou traduzir aqui porque tem muitos cognatos. Eu acho que você consegue deduzir o significado de todas as palavras. Read the text below. Leia o texto a seguir. Nutrition and healthy food for teenagers. Nutrição e comida saudável para os adolescentes. Então, presta atenção. Isso aqui é pra você. Key points. Pre-teens and teenagers need a wide variety of foods from the five healthy food groups. Vegetables, fruit, grains, dairy and protein. Então, aqui é os pontos-chave. Que pré-adolescentes e adolescentes precisam de uma ampla variedade de comida. Comida dos cinco grupos saudáveis de comida. Que são os vegetais, as frutas, os grãos. Dairy são os derivados do leite. E proteínas. Healthy foods have nutrients that are important for growth and development during puberty. Então, comidas saudáveis têm nutrientes que são importantes para o crescimento e desenvolvimento durante a puberdade. Teenagers should limit salty, fatty and sugary foods, low fiber foods and drinks with caffeine or a lot of sugar. Então, adolescentes deveriam limitar, ou seja, restringir, né, sal, gordura e alimentos açucarados com pouca fibra e bebidas com cafeínas e muito açúcar também. O texto se refere, então, a que tipo de faixa etária? Letra A. Kids and babies. B. Pre-schoolers. C. Aged people. D. Pre-teens and teenagers. Aqui, então, são letra B. Pré-escolares. E aqui, pessoas de idade. 3. Why are healthy foods important for teens? Já está traduzido. E aqui, vamos ver a pirâmide, então, que eu estava falando ali, né? The food pyramid. Healthy eating is essential for good health and is achieved by eating a balanced diet. To ensure your body gets all the nutrients it requires, you should combine a variety of foods from each of the main food groups. Então, a alimentação saudável é essencial para a boa saúde e é alcançada como? Comendo uma dieta balanceada. Para assegurar que o seu corpo pegue ou tenha todos os nutrientes que ele requer, que ele precisa, você deveria combinar uma variedade de alimentos de cada um dos cinco grupos principais, que está aqui, ó. Então, five. Então, ó, quais que são os grupos? O grupo number one é o fruits and vegetables. Aqui, pelo desenho, você consegue deduzir. E aí, você vai numerar aqui, ó, na pirâmide. Escreve aqui do lado. Ó, two, three, four, and five. Aí, na ordem que for, né? Two. Cereals and bread. Potatoes, pasta and rice. Three. Milk, yogurt and cheese. Four. Meat, fish, egg, beans, seeds and nuts. Five, fats, spreads and oils. Número seis. De acordo com a pirâmide, pesquisa outros alimentos que não foram citados ali, ó. E coloca o nome deles aqui em inglês, ó. No grupo um, por exemplo, aqui, que são frutas e verduras, né? Frutas e vegetais. Coloca aqui alguns alimentos do grupo um em inglês que você ainda não conhecia, que não apareceu aqui, tá? Types of foods. Grupo one, two, three, four, five. E pra terminar, let's create a new recipe. Tá? Aqui você coloca os ingredients e aqui steps, que são os passos, os modos de preparo. É uma receita simples mesmo, tá bom? Que você costuma fazer no dia a dia, que seja fácil pra você explicar em inglês. Se você quiser até fazer duas, se couber aqui duas e você quiser fazer, ótimo também, tá? Great job as students, always remember to dream and play. Então, muito bom trabalho, gente. Sempre se lembra de sonhar e jogar, brincar. See you soon, nos vemos logo, tá? Vemos logo que temos mais um patch esse ano, né? E aí logo, logo, então estarei de volta. Goodbye. Não imaginam o prazer que é estar de volta.